A CIDADE NO BRASIL É quando um jogador de uma equipa adversária passa, por exemplo, estão as defesas e o avançado está para lá das defesas. É quando o adversário, quando um jogador vai com a bola até a baliza do adversário e o adversário não estiver atrás dele. Eu não sei muito bem responder à resposta. Eu não, mas o pai sim. Eu não percebo nada de futebol, por isso não vale a pena. Ele dá um fora de jogo quando um avançado está à frente da defesa da outra equipa. Será à partida da bola? À partida da bola, exatamente. Eu só não sei quais são os avançados e quais são as defesas para perceber que ele está à frente dos outros. Quando a bola lhe é passada pelo jogador da mesma equipa. E o jogador que está à frente dele apenas é o guarda-redes. Agora percebi. Sei ver quanto é fora de jogo, mas não sei explicar como é que é. Eu? Explicar o que é na fala? Não, não faço a mínima ideia do que é um fora de jogo. É quando eu me levanto a dizer golo e as outras pessoas não se levantam. Um jogador encontra-se em posição de fora de jogo se estiver mais perto da linha, da baliza adversária, do que a bola e o penúltimo adversário. Eu soube a tono esperto. Eu soube a tona esperto. Eu soube, eu soube.